Olha, a Polícia Civil descobriu uma casa que servia de fachada para criminosos furtarem nafta, um derivado do petróleo de um duto da Transpetro na zona leste de São Paulo. A repórter Maria Carolina Paz tem as informações. Boa tarde, Maria Carolina. Boa tarde, Gotino. A polícia já identificou quatro pessoas envolvidas nesta quadrilha. Nós estamos na frente da casa, na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. Olha só como essas pessoas agiam aqui na frente. Eles colocavam tapumes para que quem passasse na avenida não conseguisse perceber uma movimentação por aqui. Logo na entrada, a gente já percebe o primeiro túnel. Tem que entrar com bastante cuidado, tem bastante terra, bastante pedra. Eles estavam escavando aqui. Por algum motivo que a polícia ainda não sabe, eles estavam cobrindo esse túnel. O que também faz a gente levantar a hipótese de que será que eles já haviam roubado alguma coisa por aqui? Olha só a quantidade de terra que tem aqui no fundo. Existe um outro túnel lá para dentro da casa. A perícia vai vir aqui até o local para ver a profundidade deste túnel e qual que é a distância que ele está deste gasoduto que transporta nafta, um produto da indústria petroquímica. Realmente é impressionante como esta quadrilha agia aqui na zona leste de São Paulo, Gotino.